Eu abro mão Um dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Que está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia A minha alma eu sei por esse grande dia Diga! Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai chegar O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Adoraremos Será tão lindo Aleluia Diga! O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia 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 A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem bem O Espírito e a noiva dizem bem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte, levante a mão, levante a mão e diga Somos a geração Que busca! Que espera a sua volta Rei da glória Somos a geração Que busca! Que a sua face Que a sua face Te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz, e traz o avivamento Quem deseja? E traz o avivamento Levante a mão, levante a mão, estiga Encontro humano, a igreja será Tão lindo, aleluia Que ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo E ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou Eu vou Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Eu vou Eu vou E ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia Oh, Deus O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós, o amor, a igreja será Tão lindo, aleluia 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 Tão lindo, aleluia